Seja muito bem-vindo você que chegou a Ebase Figures, eu me chamo Pedro e esse aqui é o vídeo Coleciona Week número 8. Ei você que tá assistindo o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações, deixa o seu like e fortalece, beleza? Esse aqui é o oitavo vídeo do quadro Coleciona Week. O quadro Coleciona Week foi criado aqui no canal com o intuito de falar sobre os principais acontecimentos da semana, que rolou de mais importante aí no mundo dos action figures e também no universo geek, onde eu vou dar mais foco para os action figures, afinal o Ebase Figures é um canal voltado para figuras de ação. Então fica aqui que no Coleciona Week de hoje eu vou abordar os principais acontecimentos aí que rolaram de 11 a 15 de outubro. Bora? A Storm Collectibles revela um lançamento que está por vir. No Instagram apenas disseram em breve na legenda do post, mas é a figura do personagem Akira Yuki de Virtua Fighter. Não temos detalhes no momento, então quando surgirem mais informações eu volto a falar dele por aqui. Pizzy Toys fala sobre o lote 189 numa live que rolou na emenda de feriado aqui no Brasil. Foi outro lote pequeno, mas trazendo novidades de estátuas da Iron Studios que chegam nas lojas do Brasil. E no final teve sorteio de um Kirby Model Kit Bandai. Começam as pré-vendas da figura do Billy Butcher de The Boys, produzida pela Star Ace Toys. A figura na escala 1 sexto tem uma versão normal e uma deluxe. As duas versões são repletas de itens extras, mas a deluxe vem mais coisas, incluindo um bebê com luzes nos olhos. A figura fica disponível por volta de abril de 2022. Reveladas pela Hot Toys, duas novas figuras Marvel, direto do Disney Plus, são a Sylvie e o Loki. Na escala 1 sexto estão no visual da série, nos mínimos detalhes. O Loki vem no estilo escritório e a Sylvie vem com seu colete de couro e a capa preta. Ambas as figuras estão previstas para meados de março de 2023. A Storms Collectibles fez outro post na pegada Cominsum. Dessa vez mostraram a imagem de uma figura do personagem Oma Tokita do anime Kengan Azura. Então por hora é isso. Figura nova em breve. Estátua de Batman, o último cavaleiro da Terra, está chegando para se juntar à linha Artefax da Kotobukiya. Onde o Batman é representado caminhando e segurando a cabeça decepada do Coringa num recipiente rústico. Ela tem mais ou menos 30 centímetros de altura, detalhes baseados nos quadrinhos e a logo no peito é uma placa de metal. O lançamento será em maio de 2022 no Japão. E você que já jogou Metal Slug vai pirar com essa novidade. Uma nova série de Action Figures oficialmente licenciada será lançada pela Tanshi Studio. As figuras são baseadas em Metal Slug 3 e terão os personagens principais, Mark Rossi e Tarma Rovin, além dos dois soldados rebeldes. São na escala 1 para 12 e virão inclusas com diversos acessórios. O lançamento será por volta de abril de 2022. Não deixe de seguir o Ebase Figures Instagram, que lá eu posto bastante novidades sobre Action Figures, fotos da minha coleção pessoal. Se inscreva aqui no YouTube também, clica no sininho para ativar as notificações, receber as notificações para ficar ligado aí nas novidades aqui do Ebase Figures. Deixe seu like se gostou, deixe também seu comentário. Compartilhe o vídeo e o canal para fortalecer. Meu nome é Pedro e vou ficando por aqui. Colecionar é recordar e recordar é viver. Valeu, falou, até o próximo vídeo Ebase Figures. Ta-da!